Música Continuando aqui na concentração do Bola Branca, a gente está aqui com a Sueli, que é a rainha de honra do bloco E olha só, belíssima essa roupa linda, ela vem acompanhada de um carro Sueli, você estava me contando que não é de hoje a sua vida de carnaval Como que é essa influência aí, dessa folia na sua vida? Ah, já tem bastante tempo São 10 anos de unidos da saudade, já fui rainha de bateria aqui do Bola Branca Agora fui coroada rainha de honra e desfilo no carro, representando a rainha africana Perfeito, e olha, a gente está aí, você está há 10 anos no carnaval, mas a gente estava sem folia Então eu acredito que seja uma expectativa diferente para a pisana menina Como que está o coração nesse momento? Nossa, eu já chorei, me emocionei, quase com irmãs entrando, né? Eu acho que esse ano é de superação, depois de tudo que aconteceu, essa pandemia, né? A gente está pisando de novo aqui, é muito emocionante Perfeito, sucesso, arrasa que você está linda E você vai acompanhar esse show e muito mais aqui na tela da TV Zoom Zoom na Folia Carnaval 2022